Eu cantei, eu cantei só pra distrair Aquela lágrima que eu já derramei por ti Amei e não fui feliz Mas eu vou deixar de amar Para não chorar Cantando assim Sabadão, dia 28 de abril A gente aqui mais uma vez no Mavá, revista Cavaco de Prata Começando aí agradecendo Anderson Chauvet, Tamar Mendes Galera toda do Mavá, dessa força pra gente E a administração da casa Um beijo pro meu querido Ronaldinho do Agenda de Samba Pessoal da Transcontinental, Vitão, Chuchu Galera aí da revista Cavaco de Prata O Léo, a Sônia, a Duda, a Eliette Toda a rapazada tá colada com a gente aí Hoje, sabadão, Samba mais uma vez pra vocês Um convidado muito especial também Eu tô atrás desse cara faz um tempão Mentira, tô atrás dele não, o cara grandão Vai pegar mal Eu tô falando desse mano que eu tive a honra de ver ele tocar Agora há pouco tempo atrás lá no Beco da Feijoada Inclusive Beco da Fejuca Beijão pra galera do Beco da Fejuca Obrigado pela recepção lá Samba bom pra caramba Show de bola Eu tô falando de Ney Gomes Bate palma pra Ney Gomes aí Pô, é isso aí Obrigado, meu irmão Obrigado você, aí, pô Eu que agradeço, cara A satisfação mesmo fazer parte dessa família Da revista Cavaco de Prata Obrigado Show de bola E a gente trouxe aqui uma rapaziada, né Que vai acompanhar você aqui Isso Flavinho Mostra o Flavinho lá Tá mostrando o Flavinho lá pra nós No Cavaco lá Monstro, percúrsa, né E tá o Flavio É um companheiro meu de longa data A gente é muito amigo, Rico Desde... É... Não tinha... Não existia sambolado Não existia marca Não existia A gente é amigo de futebol Caramba Mas joga mesmo? Pô, isso aí é um canhotinho bom, hein Jogando ou melhor tocando? Flavinho Tocando, meu irmão Tocando Agora Mas foi um bom meia Foi um bom meia Foi um bom meia Foi um bom meia, Ivan E esse pandeiro malandriado? Esse aqui é um garoto novo, Rico E da geração agora Geração 2000 pra cá É o Cainan É um menino especial É um menino que Sem palavras É um bom percussionista Toca de tudo E... Penhado Trabalha Não tem vício, graças a Deus Nada contra Mas assim Na noite, na música A gente tem que estar Ligado nisso também, né Isso aí O Cainan É só o Cainanzinho E eu trouxe também Um convidado meu Como eu falo Todo samba que a gente faz A gente quer unir os sambistas Unir os músicos Dar mais valor pra quem é compositor Pra quem é músico Eu trouxe esse meu camarada aí Bate palma aí Cris, percussão Direto da Zona Oeste Aí, ó Obrigado, Cris Pela presença, irmão Eu que agradeço Primeiramente A Deus, né Conhecer a rapaziada E a revista Cavaco de Prato Você também, Rico Já vem do... Desde Guarulhos, né Que a gente se conheceu Nas rodas de samba lá Junto com vários parceiros Dentre outros, né Que... Beijão pro Lacerda aí Vai só o Lacerda Então levantando a bandeira forte lá, né Que seria... Não sei se pode falar o nome Pode, pode falar Deixa eu só ver se tá ligado Seu mic aqui, Cris Porque tá baixinho Vê o mic do... Então... Aumenta um pouquinho mais o dele pra mim É o vermelho aí Pode falar, Cris É... A rapaziada tá levantando a bandeira lá O Rodrigo Lacerda O Robson Duprá É... Nino... Nino Partido É, Robson do Prata Pessoal do Samba da Garoa Exatamente Pesado pra caramba Que gravaram recentemente o DVD logo mais Nosso Samba tá aí Isso aí Tão forte e levantando a bandeira Legal De aquele jeito, né Show de bola Cris Eu nasci Praticamente dentro da quadra Da escola de samba Nenê de Vila Matilde Meu pai O Serjão Batucada Meu tio É... Mestre Divino Que é muito amigo do meu pai Então eu cresci É... Fazendo muitos ritmos Instrumento de escola de samba Carnaval Eu comecei no carnaval Tocando chacoalho Dentro da bateria Passei pro tamborim Depois vim tocar caixa Surdo de terceira, né Que hoje é surdo de corte Surdo de terceira Aí aos 16 anos de idade Eu comecei pra noite Comecei pra noite Minha mãe brava Naquela época, né Naquela época Lá atrás O que acontece? Não é que nem hoje Hoje é um garoto de 16 anos A informação chega mais rápido Hoje, né E a molecada sai Os fluxos e tal E a gente não Na nossa época A gente tinha uma dificuldade Pra gente sair A mãe ia atrás Não deixava Era 7, 8 horas A gente tinha que entrar Pra dentro de casa E eu como já Tinha um amigo meu Carlinhos Carlinhos Careca Meu primeiro grupo Na Avenida Campanella Na cidade de Ecarvalho Saluns Bar Claudinho de Oliveira Finado Buiu Soeto Claudinho Cris Everton O Claudinho tinha um bar Que chamava Soeto O bar dele E o nome do grupo Que é Soeto Chamava Submedida Ai, que legal, cara Ai, esse Carlinhos Careca Já de maior de idade Ele me Me levava Pra as rodas de samba Então tinha autorização Da minha mãe Do meu pai Eu ia Ai, até engraçado Essa história Aí 15, 16? É, 15 pra 16 anos Ai, eu fui cantar um samba Um grupo chamado Fechado pra balança Ai, o cantor saiu Teve uma confusão Um problema E me chamaram Eu era batuqueiro nato Com tanzinho, instrumento Eu sou instrumentista Eu gosto muito E ai, o que acontece? Ai, o Paulinho da Luz Inclusive, ele tá no sertanejo Ele fez aqui o DVD lá Do Correio O pessoal do Correio Ai, ele me viu cantar Eu cantei um samba Ai, ele O Claudinho de Oliveira Olhou e falou Pô, mas eu vejo ninguém Tocando tudo com instrumento Eu nunca vi cantar Ai, o Paulinho me chamou Pra fazer parte do grupo Fechado pra balança Ai, foi quando eu fui Eu comecei a cantar Ele já colocou você Como vocal? É, eu colocou Vamos cantar, meu E tal, que ele também cantava Ai, tal, meu Eu comecei a cantar Minha primeira música Que eu cantei Foi uma música Foi uma música Do Claudinho de Oliveira Sem rodeios Reveles para mim O sentimento Vamos fazer? Vamos fazer então Vamos ouvir então Nem como Você viu esse cavalo de praça Acho que eu não vou pedir Pro cara cantar Minha primeira música Que eu cantei lá Assim, ó Reveles para mim Um sentimento Que traz em você Não há por que Ficar assim Se abanar No calor Que faz a gente Ser mais gente Não tende a ilusão Nem maltratar O amor Que a gente Sente Reflete o brilho Dentro do seu Olhar Reflete o brilho Que faz Sentilhar E veja o fogo Que me aquece De repente No instante Que os carinhos Os vão se aproximar Ai, se eu pudesse Te provar Que é diferente O nosso lar O que eu sinto É pouco pra Te enganar Orgulho bobo Perto disso É muito pouco Estão dizendo Que estou louco Pra poder Te abraçar Sem mais Rodeios de curtir O tempo inteiro É hora da gente Se amar Se amar Parabéns de curtir O tempo inteiro É hora da gente Se amar Caramba, show de bola Valeu Valeu Sucesso pra caramba Fez Essa música rodou Até hoje Até hoje O povo Provavelmente no lado leste Norte É muito cantado É muito cantado Você ficou quanto tempo No fechado pra balanço? No fechado eu fiquei dois anos Fiquei dois anos No fechado pra balanço Aí Surgiu um grupo No bairro onde Eu fui criado Nasci O bairro Jardim Coimbra Altura Alvim Na Guia de Jai ali Surgiu um grupo Chamado Grupo Sambolado Sambolado Uma rapaziada Ali na molecada Na nossa idade Na época Pra 17, 18 anos já Surgiu esse grupo E Mesma coisa Mesmo problema Entrei no fechado Pro problema De um vocalista Que saiu E o Sambolado Também com um problema De um cantor Que saiu Eu tô achando Que o problema Do Sambolado Hoje já tá Dos vocalistas Pior que Aí saiu Eu peguei Aí No ano de 1993 pra 94 Aí me chamaram O fechado já tava Capengando Aí o Sambolado Era No auge Bairrista Tipo bairrista Bairro Todo mundo Era aniversário Casamento Aniversário de criança Todo mundo chamava E Sambolado pra tocar Eu admirava os meninos Galera do bairro Peso Vê Aí me chamaram Me chamaram Foi quando Abriu uma casa nova Lá no bairro Dentro do bairro mesmo A casa chamava Palhoças Bar E o Cebolas Bar E aí me chamaram Me convidaram Eu tocava tantã E cantava Aí foi E o Sambolado Eu fiquei rico Eu fiquei 18 anos lá Caramba Fiquei 18 anos Foi o seu último? Foi Não Teve o Samba Puro Aí o Sambolado Várias histórias O Almezinho padrinhou O Almezinho veio Padrinhou Quando o Almezinho Era do algo mais ainda Aí padrinhou Aí não deu certo O Sambolado Mas até hoje O grupo existe Faço os trabalhos Com os meninos do Sambolado A gente toca no frigideiro Às vezes Tem muita gente Que gosta de ver a gente junto E a gente se reúne E a amizade não termina Não termina Não pode Não pode De jeito de maneira O Samba é bom por causa disso Aí rico Aí passou Aí no ano agora De 2015 Para 2016 Eu montei o Samba Puro Montei o Samba Puro Projeto Samba Puro Eu montei Uma rapaziada muito especial Mandar um abraço Lá o Índio do Pandeiro O Carioquinha O Igor Toda essa rapaziada aí Maravilhosa Meus amigos É eu montei o Samba Puro E por via dos estilos É assim Eu como eu estou hoje Aqui na revista Cavaco Eu tenho sonhos Tenho projeto Nada contra Quem não queira Então eu tenho sonhos Eu tentei com os meninos Fiz festa Gravamos uma música Do meu tio Henrique Esse Percepção Gravamos uma música Do meu tio Muito bonita Por sinal E eu tentei Mas aí Mas eles Samba Puro também Estão dando continuidade Graças a Deus Viram Eu saí Aí viram Minha correria Então eles estão correndo também Viram Guardaram para a realidade Que não pode parar Independente Se os caminhos Você falou uma coisa Eu vejo Muita coisa acontecendo Nesse Snipe hoje O pessoal fala de grupo E tudo É legal Mas sabe que o projeto Parece que hoje em dia Está dando mais certo Porque você não tem um vítulo Com a galera Assim Cara Você monta um projeto Legal E você Cara Eu vou fazer um Samba E tal E você arraça O cara do pandeiro Arraça do violão Do tantão Percussão geral Pega um vocal Às vezes você não vai Mas tem outro Porque é um projeto Então você não tem A obrigatoriedade De estar ali Por conta de ser um grupo Mas sim de um projeto E isso vai longe Porque eu conheço pessoas Que tem projeto Há dois anos Rolando no Samba direto E está legal O pessoal do Samba Está aí mesmo É um Que é o pessoal De um projeto Que às vezes falta um Mas tem outro Que está ali Cobrindo Que é muito legal Hoje assim Hoje as comunidades Está mais importante Que as vezes grupos Samba de comunidade É maravilhoso Maravilhoso Tem uma comunidade Coquetá Dá um abraço Para coquetá Eu fiz com eles Lá no No bar Ali no Patriarca Rapaziada Manda bem Para caramba Comunidade Bate palma aí Bate palma aí Do Dede Do Dede Também Um abraço Salou Oi Cris Tudo Tudo O cara vira estrela E esquece que um dia apaga Estrela apaga Só que lá na frente É Morre O cara vai ver Que vai precisar Do cara lá atrás Que ele Que ele não foi Não foi O cara lá atrás Então tem que ver Lá na frente O que não apaga Nossas vidas É a humildade É a humildade O carinho O carinho O carinho Respeito Isso aí Mas você sabe Eu tenho 50 anos de idade O Ney Eu tenho visto Uma mudança muito grande Com relação a isso Sabia Graças a Deus O pessoal Assim eu digo hoje Porque não é Silvan Gloriano Nem querendo passar Por cima de ninguém não Mas assim Eu chego nas pessoas E falo Meu se você Eu sou um cara Que tem 50 anos de idade Trabalho com samba Agora já há um tempo Gosto pra caramba Mas o que eu vejo Que acaba com tudo Com amizade Com grupo Com qualquer coisa É a vaidade demais Do cara E o cara ser estrela E andar de salto alto Só que eu também vejo Que tem muita gente Cara, peraí Vou te dar uma força Então você Pô, tô precisando De um cavaco ali O cara vem fazer pra você Não importa onde ele seja Você vê os meninos do original O cara, meu Os caras são Puta de um grupo Do caralho, velho Mas você chama o cara Pra fazer cavaco Não, parceiro Eu vou fazer pra você Essa humildade Que eu acho sensacional Essa união Que eu acho que hoje em dia Tá voltando a ter, cara Tá voltando Tá voltando Eu falo por esse cara Esses meninos Até os meninos que estão aí Vão me acompanhar hoje aí É assim, parceria Porque, pô Eu vou lá fazer A revista Cavaco É assim, papo reto Ó, pessoal Não tem aquele dinheiro Que vocês merecem Que eu sei que vocês merecem Que é uma luta É, eu sei É uma luta Eu não tenho produtor Eu não tenho produtor É eu sozinho E graças a Deus Tá aqui, ó É Me ajudando Me ajudando Meizão Vamos lá Vamos fazer esse trampo Vamos fazer esse trampo Que através do rico Deus te abençoe Obrigado, mano Porque é isso Através do rico Da revista Vai melhorar seu trabalho Essa revista vai abrir caminhos A gente procura A gente procura É o que eu falo Para as pessoas É da visibilidade Tem um outro lado Também que é importante Que é aquele Que eu falei assim Você traz o cara O cara vem tocar com você Eu, graças a Deus Conheço muita gente Que passou pela revista Que hoje está tocando À vontade Músicos e tudo E a gente é assim Eu falo para todo mundo Eu sou um cara Que prezo muito O artista em si Prezo o cantor Mas todo mundo sabe Da minha briga Com relação a músicos E compositores Todo mundo sabe Porque eu falo aos caras Gente, você não pode deixar Esses caras de lado, bicho Porque você não é ninguém Em cima do palco Se você não tiver Sabe Porque é uma base, né Cara, que você tem Que te mantém em pé ali Tanto é que você pega Um grupo de uns caras ruim Ruim que tem A gente sabe que tem músicos ruins Não tem, Flavinho? Tem um monte Não, sem, vamos É, não adianta Tem, cara Aí você pega E você fala Não, parceiro Mas eu vou lá fazer para você E às vezes fala Mano, é o seguinte O cara é ruim O cara te derruba E acontece o contrário também Que eu já vi O músico é fodido, mano Toca pra caralho O músico lá O cantor lá derruba o músico Derruba os músicos Já vi Porque o cara Pô, parceiro Peraí, você pede pra mim Cantar num tom Eu tô aqui Você já tá fazendo outro Tá fora do tempo Tá não sei o que Isso acontece mesmo pra caramba Aí, quando você consegue Juntar tudo E ter uma união maravilhosa Que nem Ter Flavinho Ter, como é? Desculpa O Cainan Pô, o Cris Rapaziada do Do original Que são músicos maravilhosos E o pessoal toca Porque gosta Porque os caras gostam mesmo É E você gosta do samba? Gosta Gosto, Rico Eu vou falar pra você Amo Amo Nasceu no meio Nasci no meio Nasci no meio ali Amo É Nasci no samba Você falou com seus pais Quem que era? Seu tio Meu pai é o Sergião Sergião Da Nenê Da Nenê Fundador Dos fundadores da Nenê E meu tio Roberto Batucada É os últimos baloartes Os baloartes do samba Da Sona Leste Da Nenê de Vila Matilde Então eu vou espetar você agora um pouquinho Opa, vambora E a Nenê? Como é que você tá vendo a Nenê aí? Ó, então Eu falo e fico até triste Não, eu falo você Porque eu torci muito Ele entrou Esse menino Torci muito pela Nenê Você tá se filando há três anos Três anos com nós Quatro anos Quatro anos Então, Rico Tocou nesse assunto Porque assim Mas se você não quiser falar Não, falo Falo porque assim A gente Eu peguei Eu peguei Época Nos anos 90 Eu peguei Época boa da Nenê O auge da Nenê O auge Por mais ali O Betinho Finado Deus tem bom lugar O Betinho Finado Ele era atrapalhado Tudo Mas ele sabia fazer carnaval Sabia Ele sabia botar a escola A escola nunca caiu na mão dele Nunca caiu na mão dele Nem do seu Nenê Nem do velho Não caiu a escola Então Nada contra manteiga Nada contra ele Saiu agora, né? Saiu Eu espero, né? É meu amigo Eu acho que eu tinha visto Ele é meu amigo Rico, ele é meu amigo Meu amigo Sentar, tomar cerveja Bater um papo Pra que irá sair à noite É meu amigo Só que, meu Infelizmente Ali Pra fazer carnaval Você acha que tem que dar? Já foi falado Você acha que o cara O cara que tá ali na presidência da escola O cara tem que dar ouvido Pro velho aguarda Pro conselho? Tem que ouvir Tem que ouvir os conselhos Faltou 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 A vaidade Faltou Faltou Pô Uma escola Nenê de Vila Matilde Não desmerecendo Nenhumas gremiações Caí três vezes Dói 95 foi um ano maravilhoso Da Nenê de Vila Matilde Dói 85 85 Um dos compositores Esteve aqui com a gente Mas em xerife Tá louco De 85 Quando o cacique rodou A baiana Foi pro Rio Foi pro Rio de Janeiro Começa a outra E tem gente que vive disso É a vida É a vida É a vida da pessoa A escola E Não tem um que não vai se abalar É E ali Quando o bloco tá tentando subir Verdade É Hoje são umas grandes escolas São umas grandes escolas São Grupo especial Então acho que qualquer um Sente Você já pensou em ser puxador Na época do Betinho O Betinho e o final do Albaninho Já tentaram me levar Mas é muita responsabilidade É né cara Já tentaram Betinho O final do Betinho Mas você tem que cantar Você tem que ser puxador Na escola de samba Cantei no Divino Cantamos lá no Divino Cantei dois anos lá Na escola do Imperial A Ticuatira ali Só que assim Eu Quando eu me envolvi muito no pagode Me envolvi muito no pagode No samba É muita responsa Então se você é puxador De uma escola de samba Chega essa época Você tem que estar ali Centrado Entendeu Sempre então Cuidando do gogozão É E eu Por gostar muito da noite Cantar meus pagodes Então falei Não vou assumir o compromisso Porque é uma coisa verdadeira Coração envolve alma E tem que ser homem Não pode abraçar o mundo Não pode Aí para finalizar Para finalizar O que acontece Eu fiquei Meu último ano Foi em 2011 Era o mestre Teco Até primo do Albania Família Aí tiveram uns probleminhas Entre eles lá Mas hoje são amigos Se conversam Aí esse ano E o Teco Ele faz uma festa Favela Chique Bloco Favela Chique Lá na Vila Matilde É um bloco Aí ele chamou meu pai Que meu pai E o pai dele Finalizar o Albania Muito amigo Amigo mesmo De infância Os dois Aí meu pai foi Hoje meu pai É evangélico Meus pais e minha mãe É evangélico Meu pai Meu pai assiste pela televisão E aí meu pai foi lá Meu pai foi Bateu um surdo Meu pai Ele é aquele evangélico Mas não é bitolado Sim O nego velho Tá acontecendo o seu pai Meu pai tá com 68 Foi lá Foi lá Bateu um surdo O negão fala na gira A mesma coisa dele Ah legal Aquele mesmo jeito Tá um dedo em média altura Ô negro Ô Vila Matilde Pô Acabaram cair nossa escola Mas assim Ele não faz mais O que ele fazia Então meu pai Ele foi uns malandros Nenê Aquela malandragem Pesada O nego velho Bebia tudo Malandro bom Fumava tudo Ficava três dias Fora de casa A mãe Eu pequeno É O seu nenê O seu nenê ligando Dona Tiana Vem buscar esse nego Sem vergonha aqui Aquela festa Aí ele foi lá Ele foi lá É o Pascoal O mestre Pascoal hoje Aí eu peguei o surdo também Tirei mó onda Batuquei Aí os meninos Ali o Harry Que tá ali Toca também Ritmista Ali o Harry Olha a camisa lá Aí eu falei Pô Pascoal Mas eu não fiz nenhum ensaio Você vai sair Você vai sair Você é malandro Você é batuqueiro Eu falei Não saí Aí o último ensaio domingo Colei na quadra O bicho pegando Toquei um pouquinho Aí as convenções Que é os break Eu parava Tirava a moto Pra avenida Pra avenida Aí eles aqui Eu falei Vou vim do lado Da molecada Aí eles aqui Tio Ney Tio Ney Tio Ney Tio Ney Aí na hora do ritmo O couro comeu Rico Pum 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 Por isso que eu falo 4 no 10 A bateria 4 no 10 A escola caiu É brincadeira É chato Mas é Ó é o seguinte Me dá um minutinho Eu volto já Só pra dar um recadinho Pra vocês É rapidinho Vamos ter mais papo Quero falar com o Cris Ele vai sair Um pouquinho mais do Ney Segura a bronca A gente volta já Segura aí Voltamos aqui de volta Voltamos de volta Porque a gente não pode Voltar pra frente Eu dou essa de vez em quando Os caras falam Pô O Rico não ensaia nem nada Não ensaia Não vai tudo Mas é assim mesmo A gente se diverte Pra caramba É tipo Subida, subida É tudo assim Tudo na redundância Então tá convidado Esse querido Ney Gomes Que tá aqui com a gente hoje Vai se apresentar Vamos gravar esse acústico dele Pra vocês verem Ney A gente tava falando de carnaval Eu queria mudar um pouquinho Quando você vai pro palco O que você gosta de cantar? Você em si Não assim A gente sabe que tem o público Que pede as coisas Mas você O que você curte? O que eu curto mesmo De cantar O que eu gosto Eu gosto de cantar Rico É assim Eu gosto de Cantar muito pagode Apesar de ser do samba Samba raizado Que é onde eu aprendi Mas eu gosto de cantar muito Pagodinho Que o pessoal fala hoje Mas é uma coisa que Curto muito Porque é assim É que nem aí A gente usou Orelhão né Telefone com ficha A gente usou cartão Hoje O pessoal recebeu na cidade Nós estamos com Graças a Deus Não é 28 eu Eu estou com 28 Você tem 29 23 mais ou menos É isso É 23 Esconde um pouquinho Nós escondemos Você tem essa vantagem Eu não nego Eu não tenho essa vantagem Então o que acontece Eu gosto muito Porque assim Você vê hoje Nós temos aí Tecnologia Celulares avançado E eu gosto muito Gente Me perdoa Aquele pessoal Que carrega a bandeira Do samba Respeito Só que eu amo Eu amo curto Eu não tenho nem Que pedir perdão Eu falo para os caras Eu gosto de cantar muito Ferrugem Você tem que gostar O que você gosta É legal Ferrugem Tuma do pagode Essa rapaziada Que está vindo Tiê Amo Rico Legal pra caramba Porque mexe Porra, Mumuzinho Você é louco Porque assim Você é louco Eu falo sempre Você é louco Pichote Gosto de pra caralho Pichote Precão Exato pra samba Tiaguinho Essa geração E naquela época A gente falou hoje Do pagodinho Naquela época Que o pessoal Falou da modinha Porque o pessoal Sabe Eu não minto pra ninguém Eu não tenho papo na língua Eu também não escondo Ninguém Eu critiquei muito Mas eu critico O pagodinho Que não tem letra O pagodinho Que é porra Que os caras não sabem Compor Inventado nas cuchas Eu não gosto Porque tem samba Que é bom O pagodinho A modinha boa Tem um samba Que eu sempre falo A senhora sabe Que eu acho maravilhoso Que é Como o Mumuzinho canta Que é fulminante A letra daquele samba É espetacular Puta samba E daquela De noventa Pra cá Faz um pra gente ouvir De noventa Vamos De novembro Que eu falo Que noventa Noventa Você cantou muito Que eu ouvi lá Você é louco Foi nem modinha Foi um pagode É Foi coisa linda Faz um aí pra gente De noventa Vamos lá Olha que coisa linda O que você quiser Vem acompanhar Ney Gomes Revista Cavaco Vou assim O primeiro Arte Popular Aí Dia de sol A saudade Aperta Um desejo A imagem Desperta Um olhar Um sorriso O vento Levou Fico sonhando Com a nova era Tentando te ver Nas estrelas Caçando a hora O momento de ter Eu Ando de um lado Pro outro E ligo a TV Aonde está você Preciso lhe dizer Te amo Toda essa nossa paixão É difícil esquecer Aonde está você Preciso lhe dizer E tudo é diferente Com a gente Com a gente E tudo é diferente Com a gente Com a gente Segura aí Tudo que é bom Recomeça Basta saber Diz o poeta Lindas palavras Jogadas ao vento Fim do horizonte Infinito Sem vento Vem da magia De um sonho Tão lindo A fantasia De ser um menino E viver A emoção De amar Com você A aprender Sem entregar Sem ter preconceito Amar Sem receio E nunca me enganar Tudo que é bom Recomeça Tudo que é bom Recomeça Tudo que é bom Recomeça Bate palma Bate palma aí Vem Gomes Aqui na revista Marcos de Prata Valeu Voltei um tempão Atrás do meu De verdade Eu adoro essas coisas Tem muita coisa boa Muito legal Ney é o seguinte Meu cumpadi Eu vou deixar você Tomar uma aguinha Beleza Você dá um bico Nesse negocinho gostoso Aqui Eu vou trocar uma ideia Com o nosso querido Cris aqui Rapidinho aqui Fica à vontade Você fica aqui do lado Fica com o Flavinho Cris é o seguinte Deixa eu te falar uma coisa Cris pra mim É um exemplo de músico Percussionista Bom pra caramba É um cara que não mede esforço Pra tal de tal Vocês podem ver Ele é um cadeirante Eu não falo que é um cara Que tem limitações Porque um cara Que tem a cabeça que ele tem A força de vontade que ele tem Não tem limitação É um cara que ele vai pra cima Onde estiver Bom pra caramba Quero agradecer O pessoal da Tacto Instrumentos Por dar o apoio Pra esse cara Cris Fica à vontade De agradecer a rapaziada Porque eles dão essa força Grande pra você Que eu sei que chega junto mesmo Com o nosso samba Tacto Junto com vocês Primeiramente Agradeço Você novamente Pela E a revista Cavaco de Prata Já há alguns anos Dois ou três Que eu conheci Agradecer a Tacto Marcão Da Tacto Também Valeu pela moral Ronaldo Redenção Pelo Os outros acessórios Estamos sempre juntos Estamos aí Levantando a bandeira Tanto da Tacto Quanto do samba A redenção também Está fortalecendo Pra caramba Também Juntos com os acessórios E Cris Faz Tantã Faz Repique Eu faço Assim Não sou melhor que ninguém Estou aprendendo também A gente só para de aprender Quando Quando Deus nos chama Mas aprende Com aqui Com outro ali Eu faço Tantãzinho Repique de mão De anel Tamborinho De anel Efeito Dentre outros instrumentos Legal Então O que Que está Precisando Estou aí Passa o telefone Para a galera Cris Quem quiser contratar Quem quiser contratar O telefone É 99577 1564 Repita Para nós Para ir embaixo Aí 99577 1564 Show de bola Então Precisando Percussão Cris Percussão Pode entrar no site Da revista Cavaco de Prata Na número 3 Ele vai estar com a gente lá Com uma gama De outros músicos Que se vocês precisarem É só acessar O site da revista Cavaco de Prata .com.br Músicos Acesse lá Que vocês vão ter acesso Ao telefone De muitos caras Que nem esse aqui Que são profissionais Ele O Emerson Batera Paulinho do Pandeiro Gente boa pra caramba E você quiser se inscrever Não vai pagar nada É só você entrar lá Revista Cavaco de Prata .com.br Músicos Preenche lá o cadastro da gente Manda sua fotinha Que a gente vai fazer questão De divulgar de vocês Na faixa aí Sem cobrar nada E agradecendo também O Ney Que a baseada Abrindo esse espaço Junto com eles Estamos juntos Misturados Que nem eu falo Samba sem fronteiras Boa É Boa Tem isso daí também Porque muitos Chegam Chegando assim Como tem a letra Do Nosso parceiro O Emerson Urso Então tem que respeitar O músico O cara tá na roda ali O cara tá com o instrumento parado ali O cara já mete a mão Sem pedir licença Não é por aí Não é bagunçado Cartilha do samba pro cara É Emerson Urso Bom demais Obrigado Cris Pela sua presença aí Fica aí que nós estamos Tamo junto Ney Passa o seu telefone de contato Quem quiser contratar Agora Quem quiser contratar Ney Gomes Número de contato é 9 6451 3651 11 São Paulo É 11 É o WhatsApp 011 9 6451 3631 Show Ney Gomes Tá bom Tem lá no Facebook Ney Gomes Gomes Mas depois Ney Gomes Tem uma fotinho dele Que não tá muito legal Que eu ia falar pra ele Que veio trocar essa foto Nós vamos fazer uma hoje Dele legal Através dele Vai mudar tudo Vamos mudar todas as fotos Vai mudar tudo Vai mudar todas as fotos Chegou pra salvar Chegou pra salvar Flavinho Obrigado viu irmão Beijão pessoal do Original Lembrando vocês Dia 19 de maio Isso Pré-lançamento Do DVD do Marco Original Que no Mavá Garante seu ingresso logo Porque senão você vai ter espaço pra você Meu querido Um beijão pra família Coquetá Rapaziada Show de bola Tá O pessoal quiser Dá pra ter telefone da Coquetá aí Tá fácil Não? Então a gente põe embaixo Eu tenho lá A gente põe embaixo Do Original Marca também a gente põe aí pra vocês aí Nosso tempo não é muito aqui Porque a gente vai gravar a rapaziada No palco lá Mas quero agradecer mais uma vez Todos vocês que acompanham o trabalho da Revista Vaca de Prata No Facebook No Youtube No Instagram Lá direto no site da gente E quiser se inscrever Participar 119-5158-4829 Esse mês a gente tem na Revista Itabajara Rosa E o mês que vem Samba na Tenda Número 3 Que é um especial de autorais pra vocês aí Neizão Vamos fechar cantando o samba? Vamos Bora lá Bate um Fá maior Beijão pra vocês aí Obrigado Ney Obrigado Flavinho Não se preocupar Toda rapaziada Tamo juntão Vamos de samba com o Ney Gomes aí então Bate um Fá maior Me dá meu violão Que eu vou me embora Eu quero mostrar pra senhora Que eu tenho aonde O barracão Barracão é seu Vou desocupar Coração é meu Vou desabafar Me dá meu violão Que eu vou me embora Quero mostrar pra senhora Que eu tenho aonde Todo lugar Todo lugar que ela mora Mandam ela embora Vai continuar aí Com razão Logo mais Somos juntos de novo Todo lugar que ela chega Beijo Cristo Ferrari Emerson Paulinho Marcones Galera todo Valdezinho Lucatelli Somos juntos Que mulher Só me traz preocupação Que mulher Que mulher Oh que mulher Só me traz Belgor Eu cantei Eu cantei Só pra distrair Aquela lágrima Que eu já derramei Por ti Amei E não fui feliz Mas eu vou Descer